Oi gente, aqui com vocês é a Luara. Quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre voltando, deixando seu comentário, curtindo, compartilhando. Eu queria mostrar hoje um pouquinho das coisas que eu tenho feito ultimamente e tenho que falar também que eu tô bem estressada. Essa semana pra mim foi, tá sendo estressante em casa, e filho, marido, aí desculpa, eu quero pedir todos os meus amigos, desculpa que eu não tô indo no canal de vocês pra fazer comentário, pra deixar o meu joinha. Eu vou ficar em dia, quero mostrar o meu morango pra vocês, como que tá desenvolvido. Essas são as florzinhas, ó gente. Então, gente, tá muito linda. Esse é o meu cantinho aqui, né? Só falta uma cadeirinha aqui, pra mim sentar aqui. Esse é o meu pé de groselha, né? Pé de groselha, olha como que tá desenvolvido também. Vai dar também. Esse é do vermelhinho, né? Tem o preto e tem do vermelho. Não sei se eu tô falando o nome certo. Então, essa é a minha groselha. Meu pé de groselha. Eu plantei ano passado bem pequenininho. São quatro pés aqui que eu comprei. E olha como que ele tá bonito. Esse ano vai dar, porque esse ano eu tô cuidando. Eu já coloquei adubo, né? Olha lá atrás o tanto que tem, né? Aí os passarinhos vêm aqui e ficam comendo. Eles, eu acho que sem estar maduro, eles gostam também. Olha como que tá cheio aqui, que nem eu tinha visto. Olha que coisa linda. E a gente, o picolé de groselha é bom demais, né? É lindo, é gostoso. Esse é o meu cantinho, a minha groselha. Eu comprei um pezinho de sabugueira, ó. Mas eu ainda não sei onde eu vou plantar ele. Olha só, qual é a flor dele, que linda. Dá pra fazer caldo, né? Dá pra fazer licor com esse, com essa flor. Muito bom. Vou mostrar mais um pouquinho do morango. Tá bem lindo também, olha só. Depois eu quero mostrar ele. Vermelhinho, maduro. Ai, gente, eu quero agradecer as curtidas, a presença de todos vocês, os comentários. Manda aí, gente, perguntas. Pode perguntar qualquer coisa. Tá? E desculpa mesmo as minhas falhas aí, né? De estar sumida. Eu espero que vocês curtem esse vídeo e comentem, tá? O que vocês acharam do meu pé de groselha? Do meu pé de morango. Lindo, né? Olha que linda essa flor. Florzinha fofa, né? Vou dar uma fotinha. Próximo, né? Tá. Tá. Obrigado.